Após o governo federal deflagrar uma operação para expulsar garimpeiros ilegais das terras indígenas Yanomami, ministros e outras autoridades visitaram a região. Mais de 500 agentes de segurança trabalham para retirar os invasores. Em meio a uma operação para expulsar garimpeiros ilegais, ministros e membros da Polícia Federal visitaram na quinta-feira as terras indígenas Yanomami. O governo federal decretou o estado de emergência sanitária na região em janeiro, diante da explosão de casos de malária, pneumonia, infecções gastrointestinais e desnutrição. A gente tem aqui esse cuidado para garantir a assistência à saúde, para acompanhar essa retirada dos invasores, dos garimpeiros, para garantir também um plano de retorno ao modo de vida com condições para a produção de alimentos do povo Yanomami. Temos tantas vítimas aqui, tantas vítimas. Hoje eu passei o dia, nós passamos o dia visitando as vítimas desse processo. A gente precisa ter que cuidar para não criar mais vítimas. Mas a justiça vai julgar, a Polícia Federal vai fazer a sua parte. O governo federal mobiliza mais de 500 policiais e militares para expulsar os invasores que fogem das terras Yanomami. Autoridades estimam que cerca de 15 mil pessoas entraram ilegalmente na área protegida na Amazônia, onde indígenas acusam os garimpeiros ilegais de assassinar e estuprar membros da comunidade, além de contaminar a água com mercúrio. A reserva Yanomami, localizada na fronteira com a Venezuela, é o maior território indígena do Brasil, com mais de 96 mil metros quadrados. Só dar uma pressão nos pobres garimpeiros aqui, trabalhando. Olha, e agora eu estou pensando, eu não tenho estudo, não sou aposentado, sabe? Agora o que é que eu vou inventar agora para sobreviver? Na quinta-feira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu ao Estado brasileiro que garanta a sobrevivência dos Yanomami. O órgão destaca que dezenas de indígenas morreram nos últimos quatro anos, incluindo 99 meninos e meninas em 2022, o que representa um aumento de 29% em relação aos anos anteriores. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar um possível crime de genocídio contra o povo Yanomami.